O foco da operação é na preservação da vida de todos aqueles que utilizarão as rodovias. A operação de Natal começa às 14 horas dessa sexta-feira. Operação em todo o estado do Paraná, que abrange todas as unidades do Batalhão da Polícia Rodoviária. E vai até no encerramento do Natal, até o dia 26, essas operações ininterruptas aí buscando a segurança dos usuários da rodovia. Os motoristas também devem evitar os horários de pico. Programar a viagem sai com antecedência para que não infrinja a lei nos limites de velocidade, não faça manobras arriscadas como a ultrapassagem local proibida. Nós sabemos que as nossas rodovias têm poucos locais para ultrapassagem, então a programação da viagem é essencial. Temos alguns trechos de rodovia em que existem alguns buracos, ondulações na pista, então por isso que a fiscalização é feita para que o condutor não abusa a velocidade e não cause acidentes. Cinto de segurança é sempre primordial e tomar cuidado nas rodovias precárias para não ter transtornos durante as viagens. Serão fiscalizados principalmente em embriaguez ao volante, que nessa época do final de ano, reuniões familiares, infelizmente muitos condutores ainda têm o costume de ingerir bebida alcoólica e conduzir seu veículo automotor, então será intensificado a operação com o bafômetro, operação radar, as ultrapassagens em local proibido também serão fiscalizadas, e as outras situações básicas de trânsito, cinto de segurança, cadeirinha quando há necessidade, cadeirinha ou assento de elevação, e também as condições gerais do veículo, pneus, as palhetas dos limpadores de para-brisa, o farol, sistema de iluminação em geral, suspensão, então a situação geral do veículo que também será analisada pelo nosso policial. Segurança, né? É, tudo isso visando a segurança, nós não estamos aqui em busca de notificações, estamos em busca de fazer a fiscalização para que os demais condutores que respeitam as leis também sejam seguros nessa época, principalmente no Natal.